E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, hoje eu vou falar sobre emotes e mensagens dentro do Clash Royale Há um tempo a gente já ouve falar aí que a Supercell tá estudando formas de incluir mais interatividade entre os jogadores Principalmente no 2v2, que é muito importante Porque nem todo mundo está jogando com o seu parceiro por call, pelo Skype ou pelo Discord Ou mesmo pessoalmente, então fica difícil Mas antes de começar a falar das mensagens, vamos mostrar aí pra vocês alguns emotes que vão aparecer aí pelo caminho E que muita gente já falou a respeito e que poderia aparecer Nós temos aí 6 exemplos de emotes que a galera já fez, já colocou em vários locais na internet Eu vou mostrar mais alguns também durante o vídeo E também vou falar bastante das mensagens, galera Que é muito importante, eu acho que até mais do que os emotes As mensagens dão uma orientação pra quem tá jogando, isso é muito bacana Pra um 1v1 até que pode não parecer tão importante É mais pra zoeira ou pra cordialidade No 2v2 ele é muito importante, muito importante mesmo E a gente tá sabendo que vai ter aí muitos torneios Com três parceiros, com clã, guerras de clã, a gente não sabe como vai ser Mas é uma possibilidade de ter alguma coisa que precise da interatividade entre os jogadores Um 2v2, por exemplo, pode ser utilizado em torneio Quem sabe? Bom, vocês tão vendo aí uma imagem que eu encontrei na internet De uma coisa muito bacana pra jogar em 2v2 É uma imagem que um gringo fez, colocou lá no Reddit e eu achei muito bacana Ele tem ali nas mensagens orientações durante o jogo Quem aí nunca quis falar pro seu adversário, pro seu parceiro de 2v2 Pra ele atacar pela esquerda? Ou pra ele ficar mais no ataque? Ou pra ele pressionar? Ou pra ele só se defender por enquanto? Ou não, não, tranquilo, vamos direto atacar na ponte, direto na ponte Não dá pra fazer isso Você as vezes fica perdido, não tem como botar a orientação Falar, ó, tá certo, ó, vamos forçar agora na esquerda Vamos mudar a linha pra direita, não dá E aí, aqui as mensagens que o gringo fez nessa imagem que vocês tão vendo Tem esquerda, direita, ataque, defesa Tem ali pra atacar na ponte, direto na ponte Ou lá atrás, isso lá atrás é muito importante pra quando você coloca golem ou lava round Você orientar o seu parceiro a iniciar a partida lá atrás e não na ponte Então tem as duas pontas Você pode começar atacando sua tropa lá atrás pra dar tempo de encher o elixir Ou direto na ponte Isso tudo você poderia controlar com mensagens Que só o seu parceiro poderia ver Essa seria uma mensagem do grupo, do parceiro Isso tem muito em outros jogos LoL, Arena, vários jogos Você consegue mandar mensagens Ou para todos, que inclui seu adversário Ou somente para sua equipe Nesse caso, o seu parceiro de 2v2 Isso eu acho que seria muito bacana O que você aí do outro lado acha, cara? Bom, vamos dar uma olhada aqui Em outra imagem também tem algumas coisas diferentes Tem aqui também em 2v2, o desenho já não tá tão bonito como o anterior Mas a gente vê ali algumas reações com emotes No olhar dos caras ali Um chorando, o outro escondendo a cara Que é quando dá ruim Quando dá bom os dois baterem na mão ali A própria Super Saiyan já zoou algumas vezes assim também E tem ali nervoso lá no canto direito, né? As mensagens também tem algumas possibilidades Que poderiam fazer também com base nestes emotes Então daria pra alterar e não deixar da forma que está aí Esse aí foi feito pelo Equinix22 Lá no Reddit também, cara Achei engraçado esses emotes exclusivos Que ele montou ali para o 2v2 Que não tem nada diferenciado no 2v2 hoje Somente o que tem de diferente É aquele chat posterior ao jogo Depois do jogo, quando você já encerra Aí sim você tem a possibilidade de conversar Mas com mensagens definidas Até tem bastante mensagens legais Aquelas inclusive poderiam vir para dentro do jogo Quem sabe, algumas delas Mas aquilo é só depois quando acontece E muitas vezes quando acaba a partida Você já sai e você não tem nem como conversar Ou o seu parceiro sai E você não tem nem como conversar Com o seu parceiro depois do jogo Então eu acho que dentro do jogo Durante o jogo Deveria ter alguma coisa diferente, cara Essa é a ideia deste vídeo Galera, antes de continuar falando dos emotes Eu quero mostrar para vocês o Maximus Beard, galera Para você que tem problemas com barba Se liga nessa dica É o seguinte A Maximus Mans criou o Maximus Beard Para você que tem problemas aí com falhas Barba que não cresce tanto Não tem tanto volume Brilho Não cresce tão rápido Cara, esta é a solução Eu estou tomando há mais ou menos uns 15 dias E está funcionando Então, como eu disse que ia trazer a dica para vocês Essa é especialmente aqui para o canal Bruno Clash Bom, o Maximus Beard Ele possui extratos naturais Vitaminas e minerais E ele é muito importante Para o desenvolvimento de novos fios Ele fortalece os fios já existentes Faz crescer mais rápido Com mais volume E mais brilho Gostou, né? Não tem como não gostar, rapaziada Bom, ele é 100% natural Sem efeitos colaterais Ou contra indicações E isso é muito importante Ele é formulado nos Estados Unidos Em formato de cápsulas E você tem que tomar ele Uma vez ao dia Antes da refeição, rapaziada Bom, e como a Maximus Men Garante o resultado visível em você Eles criaram uma promoção muito top E é muito bacana, cara Você vai gostar Se liga só Dê uma anotada aqui Está tudo certinho Só para vocês Bom, eles criaram ali O desafio barba cheia E é o seguinte O que consiste esse desafio barba cheia? Todo cliente que comprar o tratamento aí Por 90 dias Eles fizeram aí Compraram as cápsulas Para 90 dias E não tiveram os resultados visíveis Eles vão devolver o dinheiro Para você, rapaziada Para você ver como eles garantem Que funciona, mano E é o seguinte Para você Aqui do canal Bruno Clash Tem uma promoção especial, mano Muito especial Você com o cupom Bruno Clash Só Bruno Clash Está aparecendo aqui Embaixo também Você tem mais desconto Na compra do produto É o seguinte Tem o tratamento Em 90 dias Ele vai ter 25% de desconto 20% de desconto Lá no site E mais 5% No cupom Bruno Clash E é o seguinte Para 180 dias Esse desconto aumenta Vai para 35% 30% no site E mais 5% No cupom Bruno Clash Está esperando o que? Quer ficar com a Barbie Igual a minha? Igual do gigante real? Já vai lá O link está aqui na descrição Clica lá Vai no site deles Conhece o produto Você não vai se arrepender, cara Está funcionando demais Olha isso daqui, cara Bom, está demais Eu vou continuar tomando Então, bora lá Vamos conhecer os outros emotes Bom, continuando Nós temos essa imagem aqui Rapaziada Que tem alguns emotes Muito legais Eu gostei demais Desses emotes E também Mensagens diferentes Ali também Você viu lá embaixo Tem emote ali Muito engraçado Esse meio confuso O outro ali Todo felizão Lá no meio O outro dando um tapa Na cara Tipo, meu Fiz coisa ruim, cara Fiz merda E o outro lá Botando o dedão Para baixo Tipo, não concordo Ou ruim Ou zoado É umas Possibilidades aí De emotes Diferentes Que poderiam vir aí Para o Clash Royale Quem sabe E aí a gente tem Algumas mensagens Diferentes aí também Que poderiam ser Muito bacana Essa de Eu defendi Seria muito legal, cara Muito legal mesmo Muito bacana Tem algumas possibilidades Enormes aí Para Supercell Para o Clash Royale Trazer para dentro do jogo Cara Isso seria muito legal E deixaria aí A comunidade um pouco mais feliz E como a gente sabe Que eles sempre ouvem A comunidade Quem sabe Um vídeo desse Pode ajudar também A galera aí A tentar trazer Algumas coisas novas Eles disseram Que poderiam aí Ver alguns Emotes diferentes Vir alguns emotes diferentes Nas próximas atualizações Mensagens Eles já mudaram Algumas coisas Eu sei Mas Tem muita coisa diferente Para poder fazer também Como por exemplo Essa última imagem Que eu vou passar para vocês agora Que é imagem A respeito de Emotes Emotes Sazonais O que que é isso São aqueles emotes Dependendo aí De acordo Com o período Que você está no ano Por exemplo Esses aqui são emotes De Natal E aí O cara botou Simplesmente ali Uns chapéuzinhos de Natal Na cabeça E mudou ali ó Algumas mensagens Colocou o Ho 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 Colocou o Merry Christmas E colocou o chapéuzinho Na cabeça dos caras Isso é muito legal Quem sabe aí No Páscoa Natal Cara Tem muito Dia das crianças Tem algumas possibilidades Imagina Emote criança Cara No Clash Royale Seria muito bacana também Cara São algumas ideias Muito legais Que podem aí Vir para o Clash Royale Caso o Supercell Queira investir aí Nessa possibilidade De interação Maior interação Dentro do jogo Com o seu parceiro Ou até mesmo Você com o seu adversário O que que vocês acharam Desse vídeo Cara Eu queria que vocês Comentassem aqui embaixo Qual o tipo de emote Você acha que falta No Clash Royale Ou se você concorda Que essas mensagens No 2v2 Deixaria o modo 2v2 Muito mais fácil Inclusive Pensando que eles também Fazem muitos desafios No 2v2 E isso gera aí Baús de recompensa Que são Destinados A quem ganha No modo 2v2 Cara Isso tem que ser levado a sério E se ser levado a sério Também aí É necessário Que haja uma mudança Nas mensagens Dentro do jogo Nestes modos Então Acho que isso seria Muito importante E você O que acha? Então já comenta aqui embaixo Porque eu quero saber A sua opinião Tamo junto galera É nóis Até o próximo vídeo Tamo junto Fui Fui Thunder, feel the thunder Lightning and the thunder Thunder, feel the thunder